Acabei de conversar aqui com um amigo meu, um velhinho com 75 anos de idade, e ele estava me dizendo, agora a pouco, como foi que ele adquiriu pela primeira vez o Viagra. E aí ele me disse que foi a uma farmácia aqui em Brasília para comprar o Viagra. Só que ele estava com vergonha, porque Viagra, todo mundo sabe para que serve, que serve para levantar os caídos. Pois bem, se você vai comprar melhoral, ora, melhoral só serve para dor de cabeça, ou febre, de pirona, é a mesma coisa. Agora Viagra, todo mundo sabe para que serve, todo mundo sabe. E ele estava com vergonha de entrar na farmácia e sem motivo de gozação, mas ele foi, precisando, ele foi. Aí chegou lá na farmácia, ele ficou olhando e só viu as atendentes, só mulheres atendendo, não viu homem algum. E ficou ali, sem entrar na farmácia, só olhando, ver se aparecia alguém, algum homem. Aí chegou o dono da farmácia, numa Hilux, está lá. Entrou, aí ele disse, agora que eu vou. Aí ele foi, falou lá com o dono da farmácia, e bem baixinho, ele falou assim, perguntou, Moço, pelo amor, o senhor tem aí, sorrisão? Sorrisão? Aí o dono da farmácia, senhor, tenho sim, o senhor quer levar? Ele disse, quero, moço, quero. Aí, quantos o senhor quer levar? Quantos? Ele disse, só um, moço. Só um, só um sorrisão, só um. Aí ele disse, ah, o senhor só quer um, então vou buscar. Aí foi buscar. Chegou, trouxe o sorrisão, entregou para o velhinho, para o meu amigo, com 75 anos de idade. Aí o velhinho foi, tirou uma cédula de 100 reais. E o dono da farmácia havia dito a ele que o sorrisão custava apenas 50 centavos. Mas aí o velhinho foi, meu amigo, de 75 anos, e tirou ali uma nota de 100 reais, para pagar o sorrisão. A dona farmácia olhou e disse assim para ele, olha, meu senhor, o sorrisão custa apenas 50 centavos. E o senhor me dá uma cédula de 100 reais. Olha, eu não tenho troco, é difícil, é difícil, não tenho troco. Aí o velhinho olhou para o farmácia e disse, Não tem problema não, moço, não tem problema não, você me dá um troco de Viagra.